... Aí sim, cara, eu fico doido para dar pauta de física, 163 é a página, exercício 27, muito obrigado pelas perguntas, gente. Quanto vale a... calma, não vou resistir, vou fazer a 28 também. Ele foi lá e me disse que tinha um corpo de massa, 200 gramas, e o cara colocou esse corpo em caloria, provavelmente, ou um aquecedor, e ele foi medindo quanto de calor o corpo recebia em calorias, e qual era a temperatura do corpo no passado, no experimento. E o gráfico do cara começou com 300, quando atingiu 600, já tinha uma temperatura de 10 graus Celsius. Quando foi para 900, a temperatura já era 20, mas quando o gráfico está uma reta, nada mais de 10. Questão 27, quanto vale a capacidade térmica do corpo? Capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo recebe, dividido pela variação de temperatura que ele sofre. E o perigo desse gráfico é que, como ele começou de 300, de 300 para 600, ele só recebeu 300 calorias. Essa era a pegadinha. 300 calorias e variou de 0 para 10. A temperatura variou de 10 graus Celsius. Assim, o discurso de capacidade térmica é 30 calorias por graus Celsius. E na 28, ele pede calor específico da substância da qual o corpo é feito? O Czinho é o Czão sobre a massa. Como eu calculei o Czão na 27, basta dividir pela massa que foi fornecida. 3 por 2 é 1,5, mas 7 por 20, então é 0,15 calorias por grama. Graus Celsius, afinal, a área de calorias por graus Celsius divide por grama, então a grama fica no denominador também. Letra A. Beleza? Muito bem, muito obrigado. Próxima. Os astros estão alinhados, hein? 33? Estamos salvos. Página 164, 33. Coloca dentro de uma caixa de isopor 0,8 quilograma de gelo a 0 graus Celsius. Já que o gelo está a 0 graus Celsius, ele está na iminência de derreter. Após 5 horas, observa que metade do gelo derreteu. O calor que ela tem de confusão do gelo é 80 calorias por grama. A quantidade de calor absorvida pelo gelo em calorias nesse período foi de... Esse cara foi sacana, né? Ele falou a massa de gelo que era 0,8 quilogramas, que seriam 800 gramas. E só foi anunciado, ele fala que derreteu metade. Se a gente fica procurando número, a gente vê o 0,8 quilogramas, né? Mas se o cara me disse que derreteu metade, então eu só faço o calor que eu não pôo metade. 400 gramas, essa é sacana do cara. Calor na tente de infusão é 80. 4 vezes 8, 32. 1 mais 3 zeros. 32 mil calorias. Letra B. Isso é muito bom acontecer para a gente começar a pegar mais malandragem com isso. Não em seco dos números. Ótima questão. Mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. 34, hein? Vamos que vamos. Que bela tarde. Ui! Certa massa N de gelo, a pressão atmosférica, é inicialmente uma temperatura de menos 16 Biel Celsius, requer uma energia de 320 Joules para sua temperatura elevar-se até 0 graus Celsius. Para a fusão por gelo, são necessários 320 Joules. E para a água resultante do gelo atingir a temperatura de 80 graus Celsius, são necessários mais 3200 Joules. de quanto é o aumento da energia interna de massa N em Joules. deixa eu ver se eu entendi, o cara tinha gelo, o cara tinha gelo, o cara tinha gelo que estava a menos 16 graus Celsius. Ele falou que primeiro ele levou o gelo até 0 graus Celsius e para tal ele teve que fornecer ao gelo 320 Joules. Para onde foi essa energia? Foi para as moléculas do gelo, né? Antes estava vibrando menos e aí quando receberam o calor começaram a vibrar um pouquinho mais. Isso fez com que a energia interna daquela massa aumentasse em 320 Joules. Depois, ele transformou esse gelo em água 0 graus Celsius e para tal ele teve que fornecer mais 3200 Joules. Eu não percebo as moléculas vibrando mais através do termômetro, mas eu percebo que as moléculas se separaram umas das outras. Concordo meu? E depois, ele aquece essa massa de água até 80 graus Celsius, jogando mais 320 Joules. Pô! Se a gente já tivesse estudado gases, nós teríamos visto, como veremos futuramente, que a energia interna de uma massa gasosa pode ser calculada por 3 meios de N, R e T. N é o número de Mons, R é a constante de inversão dos gases perfeitos e T é a temperatura em Kelvin. Isso nos mostra que a energia interna de um gás depende só da sua temperatura. A temperatura é, claro, já está no estado gasoso, então não tem o que eu pensar em mudança de estado físico. Mas a energia interna tem que estar dentro do cara. Pô! Toda essa energia que eu joguei para a água foi calculada dentro dela? Não pode estar fora dela, né? Então eu vou dizer que cada energia dessa que eu joguei para o cara foi para a sua energia interna. Então vamos ver, 320 mais 320, 3.200, desculpa, mais 320. Eu ainda estou desconfiado com esse 320 em que? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6.720. Existe essa possibilidade? Existe. O que o gabarito diz, gente? É isso mesmo? A minha preocupação foi o seguinte, será que esse filho da mãe estava dizendo que calor latente não tem a ver com energia interna? Mas tem que ter sim, porque toda a energia foi para dentro do corpo. Energia interna. Certo? Então era isso mesmo, era só somar as quantidades de energia. Letra E. Letra E. Você sabe que tu falou para mim que energia interna tem a ver com a energia cinética das partículas? E de zero para zero as partículas não vibraram mais. Não vibraram mais, mas se afastaram. Para se afastar tem que romper a ligação entre elas, que consome energia também. Legal, legal. Diferente a questão. Obrigado. Vamos ver se eu faço naquele clitinho ali. 32. Na mesma página. O gráfico mostra a variação de temperatura de 50 gramas de determinada substância em função da quantidade de calor absorvido. O gráfico do cara falava temperatura à medida que ele recebia calor, calor em caloria, temperatura em graus Celsius. O gráfico foi mais ou menos assim. Ele me disse que daqui até aqui saiu em 200 e foi em 400, depois aqui já estava em 600 calorias e aqui já estava em 1.200 calorias. O calor latente e a difusão dessa substância é em calorias por grama. O calor latente e a difusão eu tenho que olhar para a parte gráfica onde estava fundindo. Lembrem-se que em substâncias puras, ao mudar o estado físico, permanece com a temperatura constante. Então isso é uma mudança do físico e isso é outra. Então o cara estava no estado sólido, fundiu, foi para o estado líquido, vaporizou e foi para o estado gasoso. Se ele falou de difusão eu tenho que enfocar aqui, o L só apareceu para a gente na fórmula do calor latente. Mas cuidado, nesse patamar, o começo do patamar é quando ele já tinha recebido 200 calorias. E o fim do patamar é quando é 400 calorias. Então daqui para cá ele só recebeu 200. Esse é o perigo da questão. A massa ele me falou, aí eu escuto o L. Divido ambos os lados por 50, ou se eu preferi estar multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5, 4 calorias por grama. Qual é a letrinha? A de amor. Coisa linda. E aí, o que mais? O que mais? O que mais?